Bom dia a todos, bom dia àqueles que estão online também, que estão aqui. Muito bom estar de volta aqui em Novato. Semana passada eu estava ali em São Francisco, na sede de São Francisco, compartilhando uma palavra. E eu sempre também carrego, né, daqui pra lá, né, a nossa energia, né, essas bênçãos que a gente tem recebido para a Igreja de São Francisco e de São Francisco para cá também. Eu quero orar também sobre os nossos times de louvor também, nessa manhã. E vamos orar primeiro, vamos orar primeiro, pra começar. Senhor, Senhor, Deus, obrigada, Deus, por estarmos aqui, ó Deus, como família, juntos, ó Deus, em Tua presença, Deus, na Tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem algo significante, Deus, um pra nós aqui, ó Deus, e eu oro para que os nossos corações possam estar abertos, ó Deus, possam estar acordados, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu propósito. Eu abençoo, ó Deus, o time, ó Deus, que estão ali servindo em outra cidade, que o Senhor possa mover, ó Pai, ali entre eles, ó Deus. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar curando, ó Deus, essa pessoa dessa cirurgia, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar compartilhando um pouco sobre... Ah, eu também, na verdade, quero relembrar que a Páscoa está chegando, né? E é um pouquinho antes do que normalmente é, porque vai ser dia 31 de dezembro. É, desculpa, é 31 de março. Eu quero colocar um pouco de visão no seu coração hoje, porque o ano passado nós tivemos 5 ou 6 vezes... 5 vezes a mais de crianças que nós tivemos no primeiro serviço, né? Então, a gente está expectando que várias crianças ainda venham mais ainda, né, nessa Páscoa. Mas nós precisamos muito de um time para que possa estar nos ajudando ali com as crianças. Nós vamos estar precisando muito de todos vocês ali para vir no culto das 9, né? Para a gente separar um pouco nessa Páscoa. Eu falo vários porque eu estou falando você. Não todos vocês, mas vários de vocês. devido a muita demanda, muitas pessoas, né? Então, mas pense sobre isso, porque a gente vai estar abrindo caminho também para algumas famílias, né? Que vão estar aqui também, várias, né? Todos nós aqui, que nós vamos estar... A gente está pensando de uma forma para fazer a valiável, né? Para todos que possam vir aqui e não ficar muito apertado, nem no culto das 9 ou no culto das 11. E hoje, eu quero falar com você sobre fazer... Criar espaço, né? Para Deus. Criar espaço para Deus. Criar espaço para as pessoas. Essas são duas coisas grandes que é sobre os discipulados, né? Dois grandes pontos, né? Na nossa vida cristã. E eu quero começar a falar sobre abrir espaço para Deus. E você pode também estar acompanhando ali também no aplicativo, também no sermão, se você quiser anotar. Ao longo das escrituras, né? Da Bíblia, a gente vê o tema, né? De abrir o espaço para Deus. É preparar um lugar para Ele, né? É bem ali no meio da história, né? Da encarnação do Nascimento de Cristo. Em Lucas 2, 7, fala que Ele deu à luz... Ela deu à luz ao seu filho primogênico, envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia espaço para eles na hospedaria. Não tinha espaço. E a gente vê também outros lugares nas escrituras, na Bíblia também. E ali na escritura fala, né? Que Deus procura os corações que quer... Que está buscando realmente a Ele, que busca a Ele e adora a Ele em espírito e em verdade. A gente tem que fazer espaço para isso na nossa vida. Ali de Montana, né? Para cá é bem longe, né? Mas... Algum de vocês já foram para Yellowstone, para aquele parque nacional? Nenhum de vocês foram nesse parque? Ou seja... Olá! Você... Você estava ali. A gente foi ali com um dos nossos membros aqui da igreja, né? Com o trailer dele para Yellowstone. E alguns de vocês foram, né? Que eu me li, mas foi muito tempo atrás. Mas foi algo muito bom, muito maravilhoso. Mas a gente não tinha uma reserva ali, dentro do parque. E às vezes você já foi aquele que falou assim, Ah, eu vou de última hora e faço a reserva ali, né? De última hora. Ou então você é aquela pessoa que tem que ter tudo planejado certinho, tudo reservado. Então nós chegamos lá e não tinha nenhum camp avaliável disponível para a gente. A gente foi tentando procurar, procurar, procurar e depois, graças a Deus, a gente achou. A gente teve que... Na verdade, a gente achou uma cabana, né? A gente alugou e foi super caro, né? Mas não tinha espaço, né? Não tinha espaço ali para nós. E é bom que a gente fizesse uma reserva, né? Antes de a gente chegar. Quando a gente fala que não tem espaço, né? Porque não tem um espaço quando já tem alguma coisa ali, né? Quando a gente fala assim espiritualmente, né? Em relação a Deus, é que a gente fala que não tem lugar, não tem espaço avaliável, né? Um lugar disponível, né? Para Deus. E isso é uma parte que a gente tem que fazer espaço, né? Para Deus. Nenhum lugar privado, né? Nenhum espaço, nenhum quarto. As séries que eu tenho pregadas é sobre colocar Jesus em primeiro lugar. É colocar uma atitude de devoção, orar, é buscar a Deus, é adorar, é orar. É atitude de devoção mesmo. É fazer espaço para Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma promessa de Jesus. É uma promessa que a gente pode contar com isso, a gente pode acreditar. E às vezes a gente fala assim, Senhor, me enche do Espírito Santo. Mas o Senhor fala assim, eu iria te encher, mas eu não posso te encher porque você já está cheio de alguma coisa. Não tem espaço para mim. Não tem espaço para que eu possa fazer algo para Deus. Mas às vezes oramos. Deus, quem é? E isso... E tem tantas coisas assim no nosso mundo, na nossa vida. Tantas coisas nas mídias sociais, aplicativos, que a gente fica ali... Que a gente fica ali criando espaço para certas coisas ali, nos momentos da vida e nos enchendo com outras coisas. E tem coisas no nosso coração, na nossa vida, que só pode ser preenchido com Deus, com a presença de Deus. E não com as outras coisas do mundo. Às vezes a gente fica com medo do silêncio. A gente precisa aprender para evaluar alguns espaços, algumas coisas que estão ali na nossa frente, ao nosso redor. Tem uma coisa sobre o silêncio que Ele cria na nossa vida, né? Que fala que Ele vem quando você está quieto. Eu tenho vários sons, não sei se você vai lembrar. Vou cantar aqui. Vocês conhecem? Vocês lembram? No silêncio, no segredo, é onde eu me encontro, me espero no Senhor, porque eu quero te conhecer ainda mais. É no segredo, né? Eu gosto disso. Alguns de vocês conhecem esse som aí dos anos 90, né? Glória a Deus. Eu gosto muito. É no segredo, é no lugar quieto, é na espera. É na espera que Deus fala ali com nós. Mas Jesus, na verdade, Ele procurou lugares solitários e desertos, né? E Mateus 14, 13, diz que quando Jesus ouviu isso, partiu dali de barco sozinho para um lugar deserto. O que, na verdade, levou Ele a nesse lugar sozinho é porque Ele queria um tempo sozinho com Deus, com seu Pai. Jesus precisava ali encontrar um lugar onde só Ele estava ali com Deus, entendeu? Que Ele poderia orar, que Ele poderia se derramar na presença de Deus. E isso começou a ser o quê? Uma rotina, algo assim, prático, algo normal. Porque daí Jesus começou o quê? Fazer espaço para Deus na sua vida, no seu coração, para que Deus pudesse entrar, para que Deus pudesse fazer morada no coração dEle. Jesus ali, Ele, 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 Ele reservou, Ele fez um espaço ali para, 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 para Deus, para Ele ter uma conexão com o Pai e Filho para Deus, entendeu? E tem um livro que chama Praticando o Caminho, né? Fala sobre a conexão, que fala que a questão não é você está cumprindo o que você está buscando, onde que está a tua casa, a tua morada, onde você está permanecendo, onde que é que você está permanecendo? Onde está a sua casa de emoção, de emocional? Onde que é que está essa casa? Qual é esse lugar que você vai nesses momentos que você sente assim? Esses momentos ali, que a gente cria espaço, isso é o que acontece, para você e para mim. Assim, assim como a gente se torna discípulos, a gente vai falar sobre pilares dos discipulados, que é o que? Fazer espaço, fazer caminho, fazer espaço para que Deus possa habitar. Quando a gente faz espaço, faz morada para Deus em nossas vidas, a gente aprende a encontrar o nosso coração nele, a colocar, a colocar, a descansar o nosso coração no Senhor. Casais, às vezes, têm vários bons relacionamentos, eles saem, talvez, sozinhos, eles têm um encontro ali, né? Tempo de qualidade. Eles não falam só, ah, eu sou, nós já estamos casados, nós já falamos sim, e assim nós vamos. Mas não, mas é ainda criar espaço, mesmo depois de casado de vários anos, mas continuar criando espaço para que você possa se encontrar e se conectar com o seu esposo, seu esposo. Quando a gente se torna intencional sobre isso, a gente começa a carregar em outras áreas, né? A transbordar em outras áreas da nossa vida. Às vezes, quando a gente acorda, né? Ali, a gente vai orar, vai buscar Deus. Tem aquele tempo nosso com Deus, né? Na nossa vida, de manhã. Isso que acontece, a gente aprende a permanecer nessa conexão. Às vezes, quando a gente tem um momento de silêncio, né? No meio de um lugar ou de um dia, com vários alfazeres, né? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, você se encontra ali naquele coração, ali, descansando, né? Quando tem um tempinho de silêncio, né? O nosso aí, a gente começa a achar o nosso coração, o quê? Mesmo no meio, ali, dos afazeiros, de uma vida tão ocupada, né? Que a gente tem. Em Salmos 16, fala que eu tenho sempre diante de mim o Senhor, porque Ele está à minha direita e não serei abalado. Não esteja, não seja, não esteja com medo do esvaziamento, né? Mas cria espaço, né? Todos os dias, constantemente, para Deus. A gente, na Bíblia, fala que nós, em João 14, 23, João 14, fala que vou preparar-vos lugar. E depois, Jesus, Ele responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É permanecer na palavra, é amar a Deus. Nós vamos estar ali, naquele momento, naquele lugar, porque alguém fez espaço e Deus veio e fez morada. Que promessa. Agora. A cruz tem uma promessa, e tudo isso que aconteceu na cruz se fez possível, né? Para que isso tudo acontecesse. Mas Deus também está procurando a nós para que possamos ir mais a fundo a Tua presença, mais a fundo em relacionamento com Deus. E Emmanuel, o que é Emmanuel? Ele significa, Emmanuel significa Deus conosco. E discípulo significa... E discípulo significa nós com Deus. E Deus fala assim que eu vou estar com você até nos finais dos tempos, dos séculos. A gente fala mais ou menos como votos, né? Imagina ali no altar, alguém casando, fazendo seus votos. Eu prometo fazer isso, isso, isso. Eu vou estar com você sempre. Eu estou com você. Às vezes alguém fala, eu estou com você, mas... No momento bom, no momento de saúde, não é bom. Não vai funcionar. Você não vai olhar isso com muita inspiração, né? Não, não vai ser algo bom. Deus está procurando por pessoas que digam a Ele que vai estar com Ele sempre. Amém? Vamos fazer espaço para Deus. Vamos ser encorajados a fazer espaço para Deus nas nossas vidas. É amar Deus. É crescer junto e servir outros. Esse, eu digo que é o primeiro espaço, né? Dos discipulados, ser um discípulo. Não é somente o que eu estou seguindo a Jesus, mas também eu estou fazendo outras pessoas a seguir Jesus também. É ser intencional sobre conexão, sobre relacionamento e servir outras pessoas. Essas mensagens de fazer, criar espaço, né? Para Deus, também significa em servir outras pessoas. A segunda parte do discipulado é ajudar o outro a aprenderem a ser discípulos. Ao servir, ao estarmos ali em comunidade, eu não posso pular a primeira parte. Parte 1 é o que? Que Jesus sempre faz a... Vamos no ponto 2, que fala abrindo espaço para as pessoas. Eu quero ler ali em Isaías 54, sobre fazer espaço, né? Esse capítulo está no meu coração nas últimas semanas, e eu quero falar e trazer aqui para a igreja. Em Isaías 54, fluir diretamente da profecia da cruz em Isaías 53. É uma escritura perfeita do que aconteceu ali na cruz do Carvário. Vários anos antes que aconteceu isso. Isso fluir diretamente na profecia da cruz em Isaías 54. Todas essas palavras proféticas que vieram ali da cruz. Então, mantenha isso na sua cabeça. Vamos lá ler Isaías 54. Vamos ler todos juntos aqui? Cante, ó estéreo, você que não suportou. Comece a cantar e grita em voz alta, você que não trabalhou com criança, pois mais são os filhos da desolação do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplie o espaço da sua tenda e estendam-se as cortinas das vossas habitações. Não poupe, alongue seus cabos e fortaleça suas apostas, pois você se expandirá para a direita, para a esquerda, seus descendentes herdarão as nações e tornar habitadas as cidades desoladas. Tudo isso, todas essas promessas vêm da cruz. Crescer significa fazer espaço, fazer um lugar para Deus. Expandir significa espalhar no exterior, romper, superar os limites, ultrapassar. Ele fala, faça morada, faça um espaço, não espere as pessoas virem, não espere a multidão virem, mas faça espaço, antecipa isso, seja proativo com isso, porque está vindo. Tem uma outra profecia ali em Isaías, fala que todas as pessoas estavam vindo e falaram assim, de onde isso está vindo, essa multidão, então esteja preparados. Que é uma geração vindo sobre você. Fazer espaço antes. Mas não é a mesma coisa quando você vai ter um bebê. Você não se prepara depois que o bebê nasce, você prepara antes que o bebê venha. Amém? Aqui é isso que acontece. Vamos falar sobre fazer espaço, né, para as pessoas. À medida que a gente passa tempo, né, na presença do Senhor, surge muito rapidamente o desejo de compartilhar a alegria, né, a experiência que a gente tem na presença de Deus com outras pessoas. Quando a gente, à medida que a gente passa tempo na presença de Deus, a gente é cheio do nosso coração. A gente recebe a presença, o amor do coração de Deus. E também a gente fica cheio de amor pelas pessoas que estão no nosso redor. Em Gálatas 5.13, fala aqui, Assim como a gente anda com Deus, assim como a gente está com Deus, tem um propósito de servir um ao outro. Eu quero ler ali em João 1. Ele fala sobre o João Batista, né? Tem dois Joãos, mas em João 1, João Batista estava apresentando Jesus, ele estava ali apontando Jesus para os seus discípulos, né? Antes que Jesus tinha os seus discípulos, né? Então, antes que o ministério de Jesus começou, né? João Batista estava ali introduzindo, apresentando Jesus para todas as pessoas. O que estava acontecendo, a gente vê o que acontece com André. João 1, a gente vai ler versículo 37. Eu quero mostrar para vocês essa dinâmica que acontece de fazer espaço para as pessoas na nossa vida. Isso é depois que João Batista apontou Jesus, né? Naquele momento. Isso foi depois. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e os viu seguindo. O que você quer? Ele perguntou a eles. Eles responderam, Rabino, que significa mestre. Onde você está hospedado? Venha e veja. Todos digam, venha e veja. Disse ele. E ele falou que ele fez isso, né? Cerca de quatro horas da tarde, quando ele foi com ele naquele local onde ele estava hospedado. Eles permaneceram com ele o resto do dia. No primeiro dia, sendo discípulos. E caminhando com Jesus, seguindo a Jesus. Mas aqui, o que acontece? Verso 40. André, irmão de Simão Pedro, foi um desses homens que ouviu o que João disse e depois seguiu Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e disse-lhe, encontramos os Messias, que significa Cristo. Versículo 42. Então, André levou Simão ao encontro de Jesus. Dia 2. Dia 1. Eles ficaram ali com Jesus. Dia 2, ele trouxe o irmão dele. Eu não sei se Simão era o irmão mais novo, o irmão mais velho, mas ele trouxe o seu irmão. Depois, ele trouxe Tiago e o outro. O que a gente aprende sobre isso? Que depois de um dia, André, ele não pôde contentar isso para ele mesmo. O que estava acontecendo com ele, a presença de Deus, o que ele estava vendo. Mas quando Jesus, com Jesus, é o oposto. Se você está na presença de Jesus, você quer que todos saibam ali o que é Jesus, como que é a presença de Deus. Você não pode manter para você mesmo, guardar para você mesmo. A gente vê sobre o ritmo do reino, de receber e dar, e de ser atraído, e depois o que é enviado. Então, o princípio do reino fala que o que Deus faz na sua vida não para com você, mas flui através de você. O que Deus faz na minha vida, ele transborda, flui na vida de outras pessoas. E assim como você serve, começa a multiplicar através de você e ao redor de você. É assim como o reino de Deus funciona. Porque Jesus fala que o reino de Deus está em nós. A gente vê essa história repetindo em João 1 com Felipe e Nathanael ali. Nathanael estava ali, ah, não tem nada de bom. Vem e veja, né? Outra pessoa falou para ele. Foi aquilo que Jesus falou para André, vem e veja. E daí, o Felipe, ele contra Nathanael, né? Isso tudo, eu fiz um resumo, né? De João 1, capítulo 1. Assim, à medida que a gente passa tempo, na presença de Deus, a gente recebe o seu amor. E o nosso coração também, ele fica cheio de amor pelas pessoas também. Você começa a ver ao amplo. E também você mesmo, na sua vida. Problemas? Você começa a ver as pessoas de forma diferente? Você começa a ver as pessoas ali que Jesus morreu por ela, por você, por nós? E o seu coração começa a transformar, a ver essas pessoas de outras pessoas, de outro jeito? Às vezes, pode ser... Às vezes, você pode esquecer um pouco, normalmente, durante o dia, talvez, pode esquecer, né? Do amor de Jesus que ele tem por você e pelas pessoas ao redor de você. Mas, quando você entra na presença de Jesus, de Deus, você começa a relembrar, realmente, o que Deus faz. Ah, eu quero sair da igreja. Eu quero... Tem pessoas ali e tudo mais. Às vezes, tem pessoas que pensam desse jeito. Mas, Jesus fala muito sobre pessoas. Onde está duas ou três pessoas reunidas ali, eu estou. Quando você está na presença de Deus, algo começa a acontecer. Começa a fazer lugar para as pessoas. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Marcos, capítulo 1. Ele não está seguindo Jesus. Assim que saíram na sinagoga, entraram na casa de Simeão e André, com Tiago e João. Agora, Tiago e João estavam lá, né? Mas, Simão... Simão... Mas, a mãe da mulher de Simão estava doente, com febre ali. Imediatamente, lhe contaram a respeito dela. Então, ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente, a febre dela deixou. E ela o serviu. Algum de vocês aí que tem, talvez, adolescentes... E naquele momento que ela foi curada da febre, ela começou a servir a Deus naquele momento. Ela serviu a Deus. E eles tiveram ali, aquele momento bom de Shabbat e tudo mais ali. Por quê? Porque ela recebeu o milagre. Mas, o milagre dela fez criar espaço para outras pessoas serem abençoadas para estar na presença de Deus. A palavra é servir. O que acontece quando a gente serve a Deus? A gente faz espaço para Deus. E isso a gente começa a fazer espaço para as pessoas que estão ao nosso redor. E as pessoas que estão ao nosso redor começam a ser abençoadas com aquilo que nós temos sido enchidos. E ela precisava do milagre, mas, ela precisava de um milagre. Mas, ali, num momento, na presença, um toque de Jesus e ela foi curada. Ela levantou. Imediatamente, Lucas 39, fala ali que ela levantou e o serviu. Toda a cidade ali estava ali na porta dela. Em Lucas 8, 40... Diz assim que... Ao pôr do sol, todos os que tinham algum enfermo de diversas enfermidades os trouxeram a ele. E ele impôs as mãos sobre cada um deles e os curou. André trouxe Simão. Simão trouxe Jesus aqui para dentro da casa. Depois, a sogra de Simão foi curada. Ali, depois, agora, toda essa cidade, todo mundo da cidade de Cafarnaum estava ali, estavam experimentando essa experiência com Deus, esse milagre de Deus. A cidade inteira estava ali na porta da casa dela. Você pode dizer amém? Francisco de Assis disse um dia, comece fazendo o que é necessário e depois o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Começa a fazer o necessário. E ela não fez. Quer dizer, ela fez, ela serviu. Mas, depois, algo... As portas abriram, espiritualmente falando. A gente vê coisas práticas. Às vezes, até necessário atos de serviço. Que abriu a porta para que Deus pudesse entrar e fazer muito mais do que ela poderia fazer por ela mesma. Às vezes, a gente pode fazer o necessário sozinho. E não quer dizer que a gente não deve. Talvez, trazer uma... Ajudar uma pessoa. Uma pessoa ali na rua. Ou trazer uma comida para uma pessoa que está com fome. Ou trazer uma palavra de fé para alguém. Essas são coisas necessárias, né? E isso abre também portas. Atos de serviço, né? Que a gente faz, que a gente faz alguma coisa. Isso abre portas. E, depois, a gente começa a nos achar, nos ver fazendo coisas impossíveis. A gente começa com um pequeno que abre portas. Depois, Deus começa a abrir outras portas ainda maiores. De acordo com a quando a gente faz as coisas. Porque o favor do poder de Deus está envolvido nisso. A gente dá o passo à frente. Para atender uma necessidade. A gente tem que ser prático. Jesus pega-se ali pelo braço, né? Fala que ela levantou. O que ele faz... O que ele faz quando ele toca a gente? E o que acontece quando a gente... A gente escolhe realmente se levantar. Quando Deus quer nos levantar. Duas coisas que eu quero fechar aqui, né? A gente tem falado sobre fazer lugar para Deus e fazer lugar para as pessoas. Eu quero destacar isso sobre a... Às vezes, a gente pode sair da conexão, nos desconectar e continuar fazendo todos os nossos trabalhos, né? De ação para as outras pessoas. Mas Deus, relembra que Deus, ele fala na palavra que sem ele, a gente não pode fazer nada. E sem a conexão de Deus, a gente não pode voltar a fazer coisas. Você pode falar amém. Nós fomos criados para estar conectados com Deus. A gente nunca vai crescer. A gente nunca vai para frente se nós não estivermos conectados com a coisa certa. Que é o quê? Com Deus. Com comunhão com Deus. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Às vezes, a gente tem várias... A gente tem boas conexões com Deus. A gente faz espaço. Mas a gente não acredita que a gente pode... É assim como o André. Ele estava seguindo Jesus e falou assim, nossa, isso é muito legal. E ele falou assim, não, eu vou pegar Simão e Pedro. E depois ele pensou, ah, mas é que não vão vir. Eu acho que eles nunca vão acreditar ou falar das coisas que eu falo. Às vezes eu falo para ele para a direita e ele vai para a esquerda. Ah, acho que não vai dar certo. Deixa quieto isso. É assim como o Philip estava falando. Ah, eu poderia pegar Nathaniel, mas ele é tão negativo. Ele é tão crítico. Pensa só nas coisas negativas. Ah, eu não quero ser contaminado com isso. Ele não vai me ouvir. Mas a gente tem que colocar a gente para fazer coisas e não pensar naquilo que os outros talvez vão falar. Ou vão agir conforme. Eu não estou falando para você ser um apóstolo, um evangelista, um ensinador, um professor. Eu estou falando sobre ser discípulo. Desde o dia 1, é fazer espaço para Deus. Desde o dia 1. Isso é algo simples. Eu quero falar para você. Quando o milagre vem sobre você, você se torna uma nova criatura. e você começa a estar ali na presença de Deus. E o coração para outras pessoas vai crescer também. Não se limite. Eu quero quebrar essa linha, sabe? Que você pode sim ser uma benção na vida de outras pessoas, sim. Vamos levantar, amém? Obrigada. Você está aqui. Muito bom estarem aqui. A gente tem o nosso horário, né? Que mudou uma hora para frente. Vamos agradecer a Deus. Vamos adorar o Senhor por um momento. Partemos.